O Jadson tem um rodriguinho, o Jadson pegou, bateu, colocado, é gol! Correu, bateu, é gol! O Sid Clay chegou, cruzou, vem a pancada de primeira! Jadson distribuiu, vem aí, rodriguinho pra bater, olha mais um gol! Gol! O Jadson pedindo o bolo por ali, olha o Romero! Gol! Júlia Dutra correu, pegou, chutou pra fechar de vez! Gol! Deve ser o último lance do jogo, Romero, benteou, pegou, bateu, Romero, Curiel, Júlia Dutra! Gol! A defesa grande do Everton que tem o Wagner atacando, é o Jadson! Gol! Gol! E ele se chama o Gerenato, e ele se chama o Bení чувciu! Gol! Gol! O Gerenato, Gusto! O que é o Jairson? Onde é o Jair? Remota do Corinthians com o Fábio Augusto. Túlio, mete pra dentro. Olha só, botar lá o zagueirão. Gol! Esses do Corinthians ali do lado. Já autorizou o colombiano. Marcelinho, bate! Tocou pro Túlio. Saiu de trás. Olha o Miran. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Marcelinho de primeira pro Miranda. Escapou. Saiu da marcação. Vai tocar pra trás. Olha o Túlio. Que gostoso. Ataca pra dentro o Túlio. Olha o Miran. Queria o vermelho. Olha o Neto pra dentro. Gol! O Túlio tá lá pelo meio. Olha o Miranda. Pro gol, direto. Queria o Ronaldo, a torcida do Corinthians. Olha o Marcelinho. Gol! O Edilson joga a bola, perto da marca do pênalti, a cabeçada. Gol! Gol! O Corinthians. Rodrininho. Gol, gol, gol para o Romero. Gol para frente. Tentou o corte lindo. A dança aqui. Gol! 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 Muito bem pro Edilson. Lá no meio tá o Romero. Edilson fez o cruzamento. Ele jogou na esquerda. Marloni. Bata no peito! Marona arriscou. Bateu pro gol! Gol! Para se classificar. Também depende só dele de um empate. Romero, gol, gol. Elias, posição legal. Gol! Quando o Corinthians ganhou por 8 a 2. Hoje tá 5 a 0. E o Corinthians tenta o sexto. E o vai fazer gol! 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 Se inscreva no canal. 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 E o Sócrates, com muita categoria, concluiu. Virou, perigo, virou, virou. Corinthians. A barreira é formada, está aí o goleiro Neto. Bateu sócrates, bateu na trave, bateu na trave, é o quarto gol do Corinthians. E o gol do Corinthians, penetrando, penetrando, rolando a bola, penetrando, rolando a bola, passando o Paulo Egídio, quinto gol do Corinthians. Abriu na direita, abriu na direita. Olha o Corinthians, olha o Corinthians aí com o Paulo Egídio, olha o Paulo Egídio, bateu, o oitavo gol do Corinthians. Sócrates, 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 lá vai ele, muito tranquilo, e o nono gol aí está. Corinthians, 9, penetrando, sócrates, 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 rodou, virou, virou, girou, décimo gol do Corinthians. Chegou o Wendel para o cruzamento, bola para dentro da área, toque de cabeça, pegou o goleiro do Camus, gol! Aí a cobrança de escanteio, rolau, gol! O Corinthians ainda insiste, Danilo, cruzamento, o toque de cabeça, olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol! Gol! E vai partindo o time do Corinthians com o Romero, vai chegar em situação boa, para dominar, olhar, cruzar, e o desvio para o gol! Romero. O Lincoln entra na área, Romero tentou a jogada individual, caiu, e o Gisela está perante. Partiu o Cristian, bateu! O resultado do Inter, o Inter vai jogar em casa, começa agora, o Inter na esquadra da tarde também, olha o time do Corinthians, partiu para o ataque, a chance, a primeira chance para o Tevez, bateu para trás, olha o gol! Gol! Aí vem o Corinthians, olha a chance do segundo gol! Gol! O Caetano vai para 45 pontos, o Vasco para 44, e o Corinthians vem para o ataque, Eduardo no cruzamento, jogou, deixaram o Tevez dominar, girou de esquerda! Gol! Ele tem habilidade, partiu para cima na marcação, ainda ele fez o toque para o Tevez, tentou a tabela para receber de volta, olha a chance, bateu o Tevez! Gol! Aí Carlos Alberto arriscou, bateu de longe, Saulo caiu, soltou! Gol! E o Corinthians vai à luta, a jogada lá pela esquerda, o cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça! Gol! O jogo também fica por ali, o Hugo por ali, partiu o Eduardo, o pé na direita, a cobrança bateu por baixo, a bola tocou para trás, entrou! Gol! 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 Gol!